Bom meus amigos, sem falar aqui a Força Machado diretamente do Alvoreno, mais precisamente da Rua Luiz Maranjo Nós estamos observando aí um torcedor do Ferroviário caminhando com o seu cachorrinho feliz da vida E quem é esse torcedor aí, você sabe? Sabe quem é o seu Antônio Padeiro, foi quem mais me levou aos jogos do Ferroviário Nós vamos bater um papo rapidinho aqui com ele Tudo bom seu Antônio? Tudo bom Passeando aqui com o cachorrinho, feliz da vida né rapaz Nós aqui estivemos várias e várias vezes no PV, no Castelão Torcendo pelo nosso Ferroviário, passamos aí por um bom tempo aí né Sem conquistar títulos, mas agora finalmente conseguimos ser campeões brasileiros Conquistar a Fareslope, conseguirmos conquistar a taça dos campeões E agora estamos liderando né seu Antônio A chave A da Série C do Campeonato Brasileiro Que essa belíssima vitória aí em cima do ABC De 4 a 2, onde o nosso Edson Cariuso Olha aí a dona Edna passando Bom dia dona Edna, tudo bem? Grande agente de saúde aqui do bairro Onde o Edson Cariuso ensinou o ABC né rapaz A turma lá do... Pra cada letra do time forte igual ele fez um gol né Uma pro A, uma pro B, outra pro C Mas brincadeira, um abraço aí pra toda a turma do Rio Grande do Norte Os torcedores do ABC e do América Enfim, de todos os times aí de Natal e do Rio Grande do Norte em geral Santão, é prazer falar com o senhor Diga aí só, deixa só um recado aí Pro seu Raimundo Rato, pro seu Zé Evandir, pro Arnaldo Pra toda a turma boa aqui do Alvorento, pra toda a turma do Coral O que é que o senhor tá achando do Ferro Viário esse ano? É, ele começou bem, tá bem né Às vezes jogam um pouco mal Agora ele deslanchou mesmo em cima do ABC né Começou apanhando de 1 a 0 e superou E foi que anularam dois gols ainda Foi rapaz, o senhor Zé Evandir me disse que anularam três gols Se não tivesse anularam três gols, era o senhor Batista O senhor Batista é o que falou Rapaz, se anularam três gols do Ferro Viário Se não tinha sido de 7 a 2 né É assim mesmo né É isso mesmo, graças a Deus né Voltamos a ser um time grande Nunca deixou de ser um time grande Voltou a jogar como o grande O time grande que sempre foi o Ferro Viário Dos maiores clubes do Brasil e do mundo né O senhor, a gente recorda rapidinho aqui pensando Você lembra, o senhor vai lembrar De uma grande vitória do Ferro Viário Em cima do time grande aqui 4 a 1 no Fluminense em 1981 Fluminense campeão carioca, o Ferro Viário vice-campeão cearense Meteu 4 a 0 só no primeiro tempo Ficou dando só lá no segundo tempo O juiz arranjou um pênalti em cima do Claudio Adão E o Zezé, que era jogador do Fluminense da seleção brasileira Ponto esquerdo né Bateu e descontou para o Fluminense final O Ferro Viário 4 a 1 no Fluminense Então não é de hoje que nós estamos Não é de hoje que nós estamos vendo O Ferro Viário ganhar não É de muito, de há muito tempo De há muito Ou seja, desde que o Ferro Viário é Ferro Viário Que é um time grande Que vem conquistando grandes vitórias E que se Deus quiser Vai continuar sempre assim E daqui para frente é só alegria Para a torcida coral Como diz o grande Faustino Chaves É só festa, é só alegria né E dizer para o senhor, senhor todo Que temos aí o canal Canal do Ferrão viu No Youtube rapaz Muito bem comandado Já assistiu né Pelo Vladimir Lanino Que eu ainda não tive o prazer De conhecer pessoalmente Mas o cara está mostrando Que não é só um torcedor coral Não é só um grande comentarista Não é só um grande repórter É um herói viu rapaz Que fazer todo o trabalho Jornalista que ele faz Em Pronto Ferro Viário ali Viajando com o Ferro Viário Fazendo entrevistas Dentro do campo No vestiário Lá no estádio Zinho Cabral Entrevistando o Cariuso Através da arquibancada Aquele rapaz da 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 Quilma de Campos De Campos Padrão de Ferro Viário vai Ele vai É outro que divulga Bastante o Ferro Viário É o Quilma de Campos Fez aquela A solução Principalmente né A solução É um padrão de Sem dúvida Sem dúvida Ela faz a cobertura Quando não através do Faustino Chaves Através do grande Quilma de Campos Mas como nós falávamos Sobre o Vlado de Milanini Esse canal do Do Ferrão É muito importante Porque tem mais também né Aí nós estamos Podendo verificar Rapaz Como foi renovada A torcida do Ferro Viário Rapaz Aumentou demais Só com a garotada Jovem Crianças Adolescentes E jovens Mais velho sou eu Mais velho Somos nós né Então nós estamos felizes Só tenho que agradecer A Deus A Jesus A espiritualidade Por esse encontro coral Aqui né Santoro Foi muito aqui Xadar Saudão E deixar um forte abraço Para toda a torcida coral E dizer como o Zé Limeira Dizia né Daqui pra frente galera Nos outros Nos outros times É pau e muito pau E do lado que eu aliso É um ralo E o outro Valeu Seu Antônio Valeu Zé Limeira Onde quer que vocês estejam